Boa noite. Boa noite. Acompanhe os destaques do Jornal Regional desta terça-feira. Eleita a nova diretoria da UNAMAR. Instituto abre vagas para curso eletromecânico através do programa Jovem Aprendiz. Valdo, o criador do X-Picanha, é encontrado morto em Curitiba. Professores têm salários atrasados. Veja estas e outras notícias daqui a pouco aqui no Jornal Regional. Uma boa noite para você. Servidores do Paraná-Quiatum em instituições conveniadas e filantrópicas estão sem receber os salários de dezembro e o 13º. O depósito deveria ter sido feito pelo governo do Estado até o último dia 8, o que não ocorreu. A Federação das APAES do Paraná estima que aproximadamente 2 mil professores estejam com os salários atrasados no Estado. A Secretaria de Estado de Educação informa que já empenhou o repasse do pagamento dos professores conveniados no valor de 10 milhões de reais e que aguarda liberação da Secretaria de Estado da Fazenda. Por sua vez, a Secretaria da Fazenda disse que está fazendo um levantamento de todas as dívidas do Estado conforme determinação do governador e que, por enquanto, não tem estimativa de quando os salários vão ser pagos. E o governo tem uma proposta para voltar à CID, que é o Imposto da Gasolina. Os detalhes vão ser apresentados na próxima quarta-feira, dia 21, ao setor sucro energético, que reivindica a retomada do tributo. Fontes da cadeia produtiva de açúcar e álcool relataram que os termos deverão ser aceitos e que a data do retorno da CID poderá ser definida ou mesmo ocorrer já na próxima semana. A CID foi zerada em 2012 para atenuar o impacto do aumento do preço da gasolina, mas acabou por afetar os produtores de etanol, que perderam competitividade nas bombas dos postos de combustíveis. E dois anos após o pacote de redução das contas de luz entrar em vigor, a crise do setor elétrico obrigará o governo a rasgar a medida provisória 579 e a cobrar dos consumidores parte dos encargos assumidos pelo Tesouro Nacional em 2013. A presidente Dilma Rousseff deu ontem o aval à Agência Nacional da Energia Elétrica, ANEL, para a desmontagem do pacote já neste mês. O aumento nas tarifas é inevitável, admite a ANEL. Veja a seguir, Instituto abre vagas para curso eletromecânico através do programa Jovem Aprendiz.